Pé de Chinelo Você parece que tem o rei na barriga Está esquecendo, foi eu quem lhe dei a mão Quanto mais alto, mais bonito é o topo E você desce que nem vara de rojão Pé de Chinelo, seu lugar não é aqui Pé de Chinelo, vou fazer você sumir Pé de Chinelo, seu lugar não é aqui Pé de Chinelo, vou fazer você sumir Você parece até o dono do mundo Está esquecendo que já comeu do meu pão Você pra mim é sempre um pé de chinelo Precisa escada pra poder subir no chão Pé de Chinelo, seu lugar não é aqui Pé de Chinelo, vou fazer você sumir Pé de Chinelo, seu lugar não é aqui Pé de Chinelo, vou fazer você sumir Você já disse que não precisa de mim Que ficou rico e tem dinheiro de sobra Você pra mim é sempre um pé de chinelo Você pra mim é sempre um pé de chinelo Está mais baixo do que barriga de cobra Pé de Chinelo, seu lugar não é aqui Pé de Chinelo, seu lugar não é aqui Pé de Chinelo, seu lugar não é aqui Pé de Chinelo, vou fazer você sumir Pé de Chinelo, seu lugar não é aqui Pé de Chinelo, seu lugar não é aqui Pé de Chinelo, seu lugar não é aqui Pé de Chinelo Música Obrigado.